Olá, sou Viviane Fernandes Pontes, advogada e presidente da Comissão de Defesa do Consumidor da OAB Santos. No dia 15 de março, comemora-se o Dia Internacional do Consumidor, em homenagem a um famoso discurso proferido por John Kennedy, presidente dos Estados Unidos, em 1962, sobre os direitos básicos do consumidor. Em 1985, a ONU consolidou este como sendo o Dia Internacional do Consumidor. No Brasil, a lei que protege e defende os direitos dos consumidores é a Lei 8.078, de 1990, o chamado Código de Defesa do Consumidor. O Código de Defesa do Consumidor tem origem na própria Constituição Federal. A Constituição considera a defesa do consumidor como um direito fundamental e também como um princípio da ordem econômica. A própria Constituição determinou que, 120 dias após a sua promulgação, fosse elaborado o Código de Defesa do Consumidor. Mas, então, quando se aplica o Código de Defesa do Consumidor? Imagine o seguinte exemplo. Você adquire um veículo e esse veículo apresenta uma falha. Você invocaria a aplicação do CDC, Código de Defesa do Consumidor? Depende. Se você adquiriu esse veículo de uma loja especializada na venda de automóveis, então a resposta é afirmativa. Sim, se aplica o CDC. Todavia, se quem lhe vendeu esse automóvel foi o seu primo, que é arquiteto, então, na verdade, não se aplica o Código de Defesa do Consumidor. Quando é que ele se aplica, então? Quando nós temos uma relação de consumo. Relação de consumo é a relação jurídica estabelecida entre um consumidor e um fornecedor para a contratação de produtos ou serviços. Portanto, nós teremos uma relação de consumo quando estiverem presentes o consumidor, o fornecedor, produto ou serviço. Consumidor, segundo o Código de Defesa do Consumidor, é toda pessoa física ou jurídica que adquira ou utilize produto ou serviço como destinatário final. Então, não apenas as pessoas físicas, mas também as pessoas jurídicas podem ser consideradas consumidoras. No caso das pessoas jurídicas, é necessário que a vulnerabilidade, ou seja, a sua fragilidade perante aquele fornecedor específico, seja, então, comprovada naquele caso concretamente. Além disso, não é necessário para ser consumidor que se adquira o produto ou serviço, que se compre o produto ou serviço. Basta a utilização. Por exemplo, quem ganha um presente e vê uma falha nesse seu presente, pode ser considerado consumidor. Porque, embora não o tenha adquirido, o utiliza. Além disso, também são equiparados a consumidores, as vítimas de um acidente de consumo. Imaginem, então, as pessoas que falecem em terra em razão de um acidente de avião. E também aquelas pessoas que, ainda que não possam ser individualizadas, tiverem sido, de algum modo, atingidas por uma relação de consumo. Imaginem, também, a situação de pessoas que se veem expostas a uma publicidade enganosa ou abusiva. Ainda que elas não tenham adquirido o produto ou serviço, serão equiparadas a consumidoras. E o que são, então, fornecedores? Fornecedores são todas as pessoas físicas ou jurídicas, nacionais ou estrangeiras, públicas ou privadas que atuem no mercado de consumo. Até mesmo os entes despersonalizados, ou seja, aquelas pessoas jurídicas irregulares, podem ser consideradas também fornecedores, desde que o façam com habitualidade. É por esse motivo, então, que o seu primo não será considerado um fornecedor, no exemplo da venda do veículo, porque a sua atividade habitual é a arquitetura e não a venda desse tipo de produto. O que seria, então, produto? Produto é qualquer bem, móvel ou imóvel, material ou imaterial e até mesmo novo ou usado. Imagine, então, uma geladeira, um apartamento, um programa de computador, todos esses são considerados produtos. E o que seriam, então, serviços? Serviços são todas as atividades prestadas no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive aquelas relativas a operações de crédito, operações bancárias, seguros. Todas essas situações são abarcadas pelo Código de Defesa do Consumidor. Todavia, as relações regidas pela CLT não sofrem a aplicação dessa legislação. É importante lembrar que essa remuneração, esse pagamento pode ser direto. Então, quando uma pessoa paga efetivamente por um serviço, se considera que houve a remuneração. Mas essa remuneração também pode ser indireta. Então, imagine um estacionamento gratuito. Embora não haja uma contraprestação imediata, o proprietário daquele estabelecimento, aquele fornecedor, tem um lucro indireto. Ele atrai mais consumidores como o seu público e, por isso, adquire essa lucratividade. Portanto, se considera que essa remuneração foi indireta. E se aplica, portanto, o Código de Defesa do Consumidor. Pronto, agora você já sabe o que é uma relação de consumo quando se aplica o Código de Defesa do Consumidor. Exige, então, os seus direitos e consulte sempre um advogado. Muito obrigada e até a próxima.